A pergunta do referendo era se os colombianos apoiavam o acordo de paz assinado no dia 26 de setembro entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o presidente Juan Manuel Santos. Ganhou o não com pouco mais de 50% dos votos. 14 distritos fixaram o resultado do não à pergunta feita. O sim ganhou nas grandes cidades. O presidente reconheceu a derrota depois de ter feito o alcance da paz a meta da presidência. Agora vamos decidir entre todos qual é o caminho a tomar para que essa paz, a paz que todos queremos, seja possível e saia reforçada desta situação. Não me vou render. Continuarei a lutar pela paz até ao último minuto do meu mandato. Timotchenko, o nome de guerra do líder das Farc e que agora assume o nome de batismo com que se tornou signatário do acordo de paz, declarou também que a violência armada não tem lugar e que o pacifismo é o objetivo. As Farc mantém a sua vontade de paz e reiteram a intenção de usar apenas palavras como armas para a construção do futuro. Os defensores do não ao acordo de paz argumentam que este deixa impunes, crimes de guerra graves e prevê uma integração na vida política ativa do país de carrilheiros desmobilizados que não deve ter lugar. O triunfo do não é o triunfo de uma paz mais inclusiva, paz que nos inclui a todos mais estável. Às Farc digo, calma, porque vamos garantir a conclusão deste processo. O acordo negociado em Havana nos últimos quatro anos teve o apoio unânime da comunidade internacional. O resultado é inesperado, tendo o presidente dito antes do referendo não ter um plano B para o caso de o não ganhar, como se verificou, e marcou uma reunião de emergência do governo para esta segunda-feira. E... ... ... ...